Esse equipamento é um Itautec, ele é um AMD Atron 2x2, as memórias estavam oxidadas, o cliente deixou aqui informando que a máquina não ligava. Desoxidamos as memórias, fizemos uma higienização bem básica, trocamos a pasta térmica do processador, a máquina já iniciou. No caso aqui, eram só as memórias mesmo. Então a máquina está pronta, vamos ligar para o cliente vir fazer a retirada.